Boa tarde, eu sou Maria Marta Faria, sou psicóloga, condutora e atriz de Playback Theater. E antes de começar a falar dessa técnica teatral que eu considero maravilhosa para os dias de hoje, eu quero agradecer esse convite para estar aqui com vocês no CONACEB, esse congresso que está voltado a olhar o ser humano, sua saúde e seu bem-estar. E vou contar um pouco para vocês a relação que eu vejo da arte, mais especificamente do Playback Theater, que é uma forma de teatro, com a cura. A cura é um tema muito atual. A cura é algo que hoje tem estado cada vez mais institucionalizado, a cargo de profissões cada vez mais especializadas. E para falar sobre a cura, e para falar sobre o papel da arte na cura do ser humano, nós precisamos voltar um pouco e refletir sobre como temos vivido em sociedade. Eu gostaria que vocês refletissem por um minuto, ou talvez por meio minuto, sobre como vivemos em sociedade hoje. Que tipo de sociedade vivemos? Quando penso nisso, me vem à mente quantas vezes por dia a gente utiliza a palavra eu. Hoje em dia a gente fala eu ou meu para absolutamente tudo. E essa é talvez a característica mais importante da sociedade atual, essa excessiva individualização de todas as relações e de todos os nossos processos sociais. E se a gente olhar historicamente, e aí eu vou pedir licença para fazer um passeio histórico, para depois voltar na questão da cura e da arte, se a gente olhar historicamente nem sempre foi assim. Esse excesso de eu que a gente utiliza, eu quero as coisas do meu jeito, o meu apartamento, o meu advogado, o meu terapeuta, o meu laptop, o meu telefone, a minha TV, esse excesso de eu, ele nem sempre foi assim. A sociedade não necessariamente se organizou dessa maneira. Ao longo do tempo, nós temos vivido um processo de emancipação da individualidade, cada vez mais profundo, de desenvolvimento da autoconsciência, cada vez mais forte, e isto, claro, obviamente tem ganhos e perdas. Mas, se olharmos no passado, se olharmos para as comunidades primitivas, em muitas delas, em algum tempo bem antigo, nem sequer essa noção de eu, nós tínhamos. O eu era um eu coletivo, era um eu comunitário, um eu social. E aí eu estou falando um pouco da história da humanidade, e mais especificamente da antiguidade, Egito, Grécia. A noção de eu jamais foi tão acirrada como ela é hoje. E essas comunidades, elas tinham as suas formas de viver, suas crenças, seus valores, sua visão de mundo, e tinham também as suas formas de regular essa vida social, mediar conflitos, entender o mundo, resolver como fazer as coisas. as coisas. Esse viver em comunidade que nos marcou profundamente até, com certeza, a idade moderna, essa vida em comunidade, ela tinha também seus reguladores sociais. assim nós vemos, nessas comunidades mais antigas, formas de relacionamento, formas políticas, festividades, cerimônias, e principalmente rituais. O problema de um era, muitas vezes, o problema de todos. Se a gente fizer um percurso por esse caminho humano, esse caminho histórico, a gente vai perceber que, principalmente a partir da idade moderna, o processo de individualização se tornou cada vez mais forte. E aqueles antigos reguladores sociais que encontrava nos indivíduos religiosos, nos xamãs, nos guias, nos sábios, às vezes, até, simplesmente, nas pessoas mais velhas, encontravam, então, nesses indivíduos a sabedoria, isso, de alguma forma, foi caindo em desuso e dando lugar para uma vida cada vez, para uma vida e para uma sociedade cada vez mais individualizada. Interessante observar que, antes, nós tínhamos, sim, guias. Havia o faraó, ou havia o rei, ou havia o imperador, ou havia o pastor, ou havia o senhor feudal, enfim, havia guias. E, hoje, é claro que é inegável a liberdade de ação que a gente tem individualmente. Eu posso ter um guia, sim, mas, se eu escolher, eu não sou obrigada a ter um guia hoje. Eu mesma posso ser minha própria guia. Então, nós ganhamos, sim, em liberdade de ação, em liberdade de crenças, mas, também, nós ganhamos em solidão, ganhamos, também, em perda de contato com a natureza, em perda de contato com a espiritualidade, que outras épocas mais antigas tinham. Perdemos, também, naquela forma antiga de transmitir conhecimento, valores, crenças, que era, por exemplo, a narração de histórias. A narração de histórias, ela sempre teve, desde que o ser humano é ser humano, ela sempre teve um papel social incrível, impressionante, um papel, eu diria que transcende mesmo um papel social, um papel de saúde mesmo das civilizações, das comunidades, um papel importante na transmissão de conhecimento, de valores, de crenças, de receitas, de sabedoria, de ética, de modos de ver o mundo, e de não só apreender o mundo, mas resolver o mundo. A narração de histórias sempre cumpriu um papel importantíssimo nesse sentido, e não é à toa que, justamente, das últimas décadas para cá, a narração de história tem sido ressuscitada como uma prática muito importante nos dias de hoje. Podemos dizer que, para essas comunidades mais antigas, a arte não era algo separado da vida, a arte era a vida acontecendo no dia a dia. De alguma forma, nesse processo, como eu dizia, de individualização, nesse processo de desenvolvimento do capitalismo e com ele toda a especialização dos modos de produção, toda a especialização que foi acontecendo dentro da ciência, da ciência, aliás, do surgimento da ciência, toda a especialização que foi acontecendo dentro da medicina, de várias áreas da ciência, claro, da própria produção, da economia, tudo isso acabou propiciando uma visão de ser humano um tanto quanto desintegrado, compartimentalizado, separado. É curioso olhar o mundo atual, porque, por um lado, nós vivemos, sim, esse movimento muito forte que eu acabei de nomear, mas, por outro lado, a gente também percebe a chegada de muitas forças integradoras ou integrativas desse viver em sociedade. Do que eu estou falando? Eu estou falando desse movimento imenso que está acontecendo no nosso mundo, que é o movimento das redes, que são os movimentos sociais coletivos, que é essa busca de soluções coletivas que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. de uma forma forte, mas, ao mesmo tempo, não tão percebida ainda. Talvez a gente, como humanidade, ainda não tenha percebido que a solução agora é coletiva. Porque alguns séculos de uma vida, olhando o mundo cientificamente, olhando o ser humano cientificamente, e isso foi necessário para a evolução, mas, depois de algumas décadas, alguns séculos olhando o ser humano dessa forma, talvez a gente tenha que reaprender um olhar coletivo. E é justamente assim, nesse viver em comunidade, que alguns lugares do mundo ainda preservam esse viver em comunidade, de uma maneira, inspirou uma pessoa muito especial, que é um dramaturgo, diretor, ator americano, que se chama Jonathan Fox. Inspirou essa pessoa a buscar um tipo de teatro que pudesse, novamente, trazer essa população, trazer as pessoas, melhor dizendo, para um contexto coletivo, para um contexto comunitário, de conversa, de narração das próprias histórias, de troca de ideias, de busca de soluções, de partilha. e foi com essa inspiração, então, que nasceu a técnica que eu gostaria de apresentar para vocês, que é o playback theater. Eu acho que o playback theater, ele se faz muito atual como nesse momento de, eu não posso nem dizer que é um retorno, mas esse momento de criar formas mais comunitárias de viver. Jonathan Fox já trabalhava com teatro espontâneo nos Estados Unidos na década de 70. Quando viajou para o Nepal, ficou mais de um ano lá, e conheceu formas de organização das pequenas comunidades locais, conversas em roda, festivais de teatro, onde as pessoas que nem eram atores, onde as pessoas participavam. Quando voltou para os Estados Unidos, se especializando também em psicodrama, Jonathan criou o playback theater. O que acontece num espetáculo de playback theater? Pessoas são convidadas a contarem suas histórias, histórias verdadeiras, histórias pessoais, histórias do seu dia a dia. e ali, em público, com um grupo de atores preparados no teatro de improviso, essas histórias são encenadas e devolvidas, elas são honradas, encenadas e devolvidas para o seu narrador. A experiência de assistir a sua história pessoal no palco, é uma experiência indescritível. Primeiro porque nós estamos muito habituados a assistir as histórias alheias na televisão, a ler histórias alheias. Então, assistir uma história a uma história pessoal, é uma experiência muito gratificante. Ela é também uma experiência transformadora, porque naquela encenação podem estar presentes alguns elementos que eu, narrador, não percebi. Quando contei, eu não percebi sequer quando eu vivi. mas os atores que me ouviram perceberam. Então, um espetáculo de playback, ele se desenvolve com a narração das histórias do público, com a encenação imediata, sem combinados, pelos atores de um determinado elenco, de uma companhia. acontece ali uma partilha de histórias pessoais, muita emoção, percepção de aspectos que antes talvez não tivessem sido vistos, arte, talento. É interessante que, no playback, não há estrelas, ou melhor, há muitas estrelas, não há uma estrela. Vários são estrelas durante uma mesma noite, durante um mesmo espetáculo. O narrador tem o seu momento, e cada ator tem um momento especial também. Como eu dizia, o que acontece é a realização de um teatro de vizinhos, um teatro comunitário. Preocupações do momento são partilhadas. É curioso que assistir um teatro de playback, você vai perceber que um tema da noite acontece, daquele jeito meio freiriano de ser, um tema da noite surge sem que a gente tenha determinado isso no princípio, ou no cartaz do evento. Porque as preocupações de uma coletividade, elas confluem para o mesmo ponto. Isto aparece num espetáculo de playback. Opiniões diferentes sobre um tema aparecem. Do ponto de vista dos atores, o que acontece é a possibilidade de cada um colocar os seus próprios talentos a serviço, a serviço da comunidade. Então, você pode ter num elenco de playback, você pode ter uma bailarina, um bailarino, um cantor, um músico, dois músicos, alguém que sabe declamar poesias, alguém que é bom de coreografia, alguém que é mais clown, que é mais palhaço. E todos esses talentos, eles têm espaço no espetáculo de playback. Isso é algo bem interessante porque ele é também comunitário do ponto de vista do elenco. Existe essa possibilidade de explorar os talentos individuais e exercitar algo muito interessante que é o improviso. Que também é uma qualidade humana muito interessante de ser desenvolvida hoje. Para qualquer pessoa, em qualquer função profissional que ela ocupe. O improviso hoje, o improviso e a criação improvisada, a espontaneidade, são qualidades importantes a serem desenvolvidas. E isso o teatro de playback propicia. Há todo um preparo desse ator de playback para que ele improvise, para que ele seja espontâneo e, ao mesmo tempo, atento a uma estrutura. Estou falando de estrutura porque o playback não é simplesmente um teatro de improviso de qualquer jeito, de qualquer maneira, solto. Não, isso seria jogar uma plateia num precipício. Não, existe uma estrutura sobre a qual se assenta essa atuação. Uma estrutura com tempos, com formas definidas, com um ritual próprio definido. Existe um condutor que é uma pessoa preparada para colher as histórias que são narradas pelo público. E lançá-las para os atores, ajudá-los a criar o personagem. Então, esse condutor é alguém que tem bastante preparo para fazer esse lançamento das histórias para os atores e, depois, em seguida, para o público. E isso é algo interessante porque o playback que eu conheço e que eu realizo pode ser feito de duas maneiras. Ele tanto tem o formato de um espetáculo, com um grupo de teatro preparado, que participa de oficinas e participa de um longo e intenso treinamento, como o playback também pode ser aplicado a oficinas em organizações, sejam elas, não importa se empresas, escolas, ONGs, hospitais, onde os próprios membros dessa comunidade, eles vêm a ser o que eu chamo de atores cidadãos. Então, pessoas que participam de uma oficina e ali, por uma tarde, por um dia ou por dois dias, aprendem e têm elementos para encenar as histórias contadas por seus companheiros. Então, essas duas possibilidades são ambas muito interessantes. Não só assistir um espetáculo de playback e participar como um narrador de história, da sua própria história, como também participar ativamente como um cidadão ator de uma oficina de playback. Essas duas possibilidades são ambas muito interessantes e eu já conduzi as duas. Eu queria falar um minuto do preparo, o preparo de um ator de playback. É basicamente o preparo da escuta. Não se trata de um stand-up, não se trata de um teatro de improviso, que tem o seu valor num outro contexto, mas se trata de ouvir e honrar as histórias narradas pelo público. E isso requer do ator uma preparação que vai em duas direções. É tanto uma preparação técnica, uma preparação vocal, corporal, para desenvolver aquilo que a gente chama de prontidão para a ação. Uma preparação para o improviso, uma preparação de presença, presença corporal, presença de corpo, de alma, de espírito. Como também aprender a escutar, sabendo distinguir o que é o seu diálogo interno, o que é o seu universo interior, do universo daquele que narra. Então, essa preparação com a escuta é uma preparação bastante longa e profunda para um ator de playback. Por outro lado, é curioso, mas o ator de playback, ele não é alguém que pode ter somente a técnica. Ele é alguém que precisa ter vida, ter experiência, ter estrada, ter caminho, porque ele vai trabalhar, ele vai devolver histórias humanas. Histórias das quais todos nós fazemos um pouco parte, porque a dor humana, a alegria humana é coletiva. A gente pensa até que é muito individual, em geral a gente pensa que a nossa dor é maior do que a do outro, é mais importante, mas não, as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos prazeres tem algo de muito semelhante entre os seres humanos. Por isso que ouvir a história de alguém que não é a minha me faz ganhar, porque tem algo meu naquela história que eu escuto também. Tem algo de humano ali e dessa humanidade eu participo. Por isso é tão bom e tão rico escutar as histórias dos outros, coisa que se tem cada vez menos tempo de fazer. Mas como eu dizia então, esse ator de playback, ele precisa ter um preparo que é a própria vida que dá, que é essa possibilidade de estar sempre ligado no seu autoconhecimento, na consciência, no sentido que ele dá para a própria vida, nos seus próprios valores, na sua própria missão, no significado das coisas que lhe acontecem. Esse é o, eu acho que o preparo do ator de playback, ele é um preparo humano, um preparo de ser humano, de estar no humano, coisa que é também um resgate das comunidades antigas. O que acontece num espetáculo de playback, para finalizar esse ponto, nesse aspecto? O que acontece é um sentimento de pertencimento. É muito comum ouvir comentários das pessoas quando saem de um espetáculo de playback, comentários do tipo, nossa, parece que eu conheci essas pessoas há muito tempo. Então esse sentimento de pertencimento, sentimento de inclusão, esse sentimento de vizinhança, ele é muito gostoso. Por outro lado, o que acontece também, é o que acontece com toda a arte, com toda a forma artística, que é ter essa capacidade, eu diria até espiritual, essa capacidade de nos tirar, nos arrancar do cotidiano, do ordinário da nossa vida, e nos levar para um outro estado, que é o extraordinário, é o estado do extraordinário. Me arrancar daquele meu dia a dia, da minha labuta, das minhas preocupações, das minhas, enfim, das minhas metas a cumprir, e me lançar num espaço onde há uma criação de consciência, onde eu posso sonhar, onde eu posso voar, onde eu danço com a bailarina, onde eu canto com o cantor, onde eu toco com o músico que está ali no piano, é esse lugar que a arte nos leva, que é um lugar de transcendência, um lugar que me tira do comum. Então, isso também tem um pouco, isso também é algo que é uma função do playback, nos tirar do ordinário da vida e nos lançar para uma experiência que é uma experiência extraordinária. Um outro ponto é essa possibilidade de, ao ver a minha história encenada, eu como narradora, ao ver a minha história encenada, eu ter a oportunidade de perceber ali aspectos que estão na periferia do meu discurso, na periferia da minha fala, mas não estão no centro da minha fala. Esse jogo entre centro e periferia do discurso é um jogo muito importante para quem quer trabalhar com cura e para quem quer trabalhar com arte. Porque, em geral, as nossas narrativas elas têm um centro, elas têm um cerne, elas têm um sentido, uma essência principal, uma essência. Só que nós não percebemos que quando contamos outros aspectos, outros detalhes, são falados ali, mas eles ficam na periferia dessa nossa narrativa. Um ator que sabe escutar, ele sabe perceber esse diálogo da periferia e ele pode lançar isso para o central da cena. E oferecer para o narrador, que agora é um espectador, oferecer para ele a possibilidade de perceber nuances da sua história que ele não tinha percebido antes. Isso, para mim, não tem preço. Isso, para mim, é uma função terapêutica, é uma função curativa. Para finalizar esse aspecto, então, eu queria dizer que tudo isso promove uma profunda reflexão, promove uma comunhão entre pessoas, vamos tirar essa profunda reflexão, tudo isso promove uma profunda comunhão entre as pessoas, a possibilidade de inclusão dentro de uma comunidade, seja ela uma comunidade de uma equipe de um hospital, por exemplo, uma equipe de uma escola, uma equipe de uma ONG, esse sentimento de pertencimento a essa comunidade, essa possibilidade da transcendência através da arte, e, por último, uma possibilidade reflexiva também. Refletir, perceber algo novo sobre as histórias que eu contei ou que o outro contou. Eu acho que esses são os ganhos principais do playback. Então, para mim, o que eu vejo como muito valioso nesse momento social que nós estamos vivendo, que é esse retorno, essa volta das soluções coletivas, essa volta de pensar em comunidade, desse pensar, dessa busca das soluções locais, esse momento tão precioso que a gente está vivendo em sociedade, eu acho que o playback tem muito a ver com esse momento, justamente porque ele propicia essa integração de pessoas. O playback hoje existe em mais de 60 países. No Brasil, podemos dizer que ele é bastante novo. Nós não temos nem 20 grupos de playback theater. No Brasil inteiro, nos países deste tamanho, nós não temos nem 20 grupos. mas temos aqui pessoas muito interessadas fazendo informações, acabamos de realizar o primeiro encontro brasileiro de playbackers, ou seja, atores e condutores de playback theater. Estamos aí numa... vamos liderar o nosso país, o Brasil vai liderar a última formação, o leadership, a formação principal de diretores de companhia de playback, que será em 2017, em julho, aqui no Brasil. Vamos liderar essa formação, é dada uma vez ao ano, num país do mundo. Mas o playback, como eu dizia, ele existe em mais de 60 países, em alguns países ele tem um caráter mais terapêutico, em alguns grupos, aliás, ele tem um caráter mais terapêutico, em outros ele tem um caráter mais artístico, enfim, todos seguem a mesma estrutura de playback que eu convido cada um de vocês a um dia participar de uma oficina, experimentar essa ideia. A estrutura é a mesma no mundo inteiro, o ritual é o mesmo, mas cada grupo pode dar uma ênfase diferente. E agora eu queria falar um pouquinho desse aspecto terapêutico mesmo, dessa ligação do playback com a cura, que é um aspecto importante que eu vejo. entendendo por cura aqui o fluir, o livre fluxo da energia, entendendo por cura a transformação daquilo que está bloqueado, não entendendo por cura algo estático, uma solução idealizada, total e para sempre, que é um desejo infantil nosso de cada um, mas entendendo por cura esse fluxo contínuo da energia no nosso corpo, na nossa vida social, nas relações, isso não significa que não vamos ter conflitos nunca mais, pelo contrário, o que são os conflitos se não formas de evolução? Dinâmicas que denunciam as nossas diferenças, por um lado, e por outro nos empurram a encontrar soluções criativas. Isso para mim são os conflitos. Não vamos deixar de tê-los, imagino eu, mas a cura para mim está ligada nessa possibilidade de conversação e de negociação, seja interna, seja com os outros. essa possibilidade de negociação das nossas diferenças, de desbloqueio daquilo que não está andando, que está parado, seja no meu próprio corpo, causando dor, obviamente, seja numa relação que eu venha a ter com o indivíduo, com alguém da minha família, com alguém do meu trabalho, de mim com a vida, de mim com a sociedade, esses bloqueios que a gente faz, esses congelamentos que muitas vezes a gente faz e nem sequer percebe. Então, entendendo como cura essa possibilidade de fluir aquilo que está estagnado, de livre fluxo, para que cada um de nós possa exercer plenamente as suas capacidades, os seus talentos, as suas potencialidades, nesse livre fluir, entendendo cura dessa forma, é que eu faço uma ligação com o que o playback teatro propicia, no sentido de que ao, simplesmente pelo fato de termos a possibilidade de narrar as nossas próprias histórias, existe aí um ganho gigantesco. Aquele que me escuta, o ouvinte, ele pode não fazer nada, além de escutar, mas essa possibilidade de ter um outro, para quem eu possa narrar a minha história, essa possibilidade, ela tem um fim terapêutico absurdamente grandioso. Nós sabemos que hoje, não poder contar, contar de si, tem levado a humanidade a inúmeras doenças. Eu poderia aqui fazer uma lista dessas doenças, que vão desde uma melancolia, um estado melancólico, até um profundo isolamento social, mas, então, a inexistência de alguém que possa escutar aquilo que eu preciso falar, a impossibilidade de me narrar, tem levado o ser humano a doenças. E o oposto, claro, é verdadeiro, a possibilidade, o encontro de alguém que possa me ouvir, me perceber, faz com que eu passe a existir como um indivíduo. E faz com que eu passe a me perceber. No decorrer desses últimos três anos, eu tenho trabalhado com pequenos grupos, formando pessoas nessa metodologia do playback theater, e tenho também acompanhado alguns espetáculos de playback. Hoje eu faço parte de uma companhia, que é a Sheila Donio Workshops, e também formo pessoas, formo atores em playback theater. A mensagem final que eu teria, que eu tenho para vocês, é o que eu gosto de dizer no final de um espetáculo de playback, que é, não desistam de contar, não desistam de narrar suas histórias, não desistam de expressar os seus próprios talentos, porque isso, para mim, é cura. Quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês conversando, e expondo um pouco dessa técnica tão pouco conhecida no Brasil, que é o playback theater. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL